Amigos do Portal JC 24 Horas, quando a gente abraça uma missão, é recomendável que a gente procure fazer diferente e que essa diferença seja para melhor. Ontem nós tivemos um encontro, inclusive ao almoço, com o pessoal da Pastoral da Comunicação, inclusive com a presença do bispo, e pela conversa, pela roda de conversa que teve, a gente pode dizer com toda certeza que o bispo Edwalder veio para fazer a diferença, um contato mais próximo com a imprensa. Ontem nós não fomos convidados para fazer uma matéria, para registrar um evento da Igreja Católica, nós fomos convidados para participar de um evento, manifestar, dar opinião, ouvir a sugestão, ouvir sugestão, enfim, uma roda de conversa com o integrante da Pastoral da Comunicação, inclusive com o próprio bispo Edwalder. Então o bispo Edwalder está fazendo a diferença em relação aos seus antecessores. Por outro lado, tem pessoas que fazem a diferença para o contrário, né? Aquela pessoa, aquele administrador que a gente diz, rapaz, ou pior que apareceu até hoje. Não vamos mencionar, porque nem vale a pena, mas infelizmente tem muita gente fazendo essa diferença. Então queremos louvar essa enorme diferença do bispo Edwalder, o trabalho que ele vem fazendo, né? E realmente a gente deu a sugestão e ofereceu um espaço para que a Igreja se manifeste aqui no JC 24 Horas. Antes de fazer esse comunicado com vocês, eu já estive no quartel. Estou vindo de lá. E a informação que eu soube, não do oficial do plantão, mas de auxiliares, que, graças a Deus, tudo tranquilo. Mas daqui a pouco a gente vai poder ir pelo DP, vai pelo centro da cidade. Se tiver surgido algum fato, com certeza a gente vai saber. Mas a princípio, quartel tranquilo, ok? E ontem à noite nós participamos de dois eventos importantes. Um bingo, um bingo em prova do J. Lima, que está com problema de saúde. Registramos o bingo e daqui a pouco você vai ver a matéria. E também na Albearte, novos integrantes fazendo parte daquele só da Alice. E contou com a presença de albeartianos ilustres. Dentre eles, o jurista renomado Celso Barros Coelho. Também fizemos matéria. Daqui a pouco você vai conferir no JC 24 Horas. O Alonso Bisorão, meu amigo, você ganhou o rádio ontem, né? Eu estava lá acompanhando o sorteio quando chamaram o seu nome. Homem de sorte, para grande comunicador. Bom, pessoal, bom dia a todos vocês. Vamos ficando por aqui. A gente fez só um resumo do que está no JC. Mas confira lá, www.jc24horas.com.br Que você vai ver muito mais. Lembrando que a parte da PM está sossegada, segundo informações da equipe de plantar, ok? Fim de papo. Que Deus abençoe o nosso domingo. Um abraço a todos vocês. Portal JC 24 Horas com você.